O que é o Danilo? O que é o povo que vai passar aí Fazer o que? Também estou gravando no celular Que a qualidade não é das melhores Mas esse é um episódio Um piloto, esse podcast também Não tem nome Não sei se vai ter, a gente precisa pensar Enfim, é isso, fala alguma coisa Danilo Ah, eu acho assim que Eu não sei Eu costumo não criar expectativas Porque tudo que eu faço Acaba saindo o contrário do que eu pensei Então Vamos fazer aí Vai sair, vai rolar Provavelmente quem vai ouvir isso aqui é o Jorge Meu pai Mas ninguém também Então foda-se Bem, o tema desse programa Vai ser essa gravação Danilo riu porque eu falei programa O tema dessa gravação vai ser Por que as pessoas odeiam arte abstrata? Essa é a pergunta E o mote do Do ter vontade de fazer essa gravação É um youtuber Que eu não vou falar o nome Porque eu não quero personalizar a crítica Essa ideia O youtuber gravou um vídeo Falando que a arte é abstrata Ele usou o termo arte moderna Que também é um conceito geral De que a arte moderna É essa coisa maluca Abstrata Sem forma Enfim E ele zoou Falou que a arte precisa ter qualquer coisa E que ele também faz Ele também joga a tinta no papel E ele zoou Falou que faz poema abstrato E juntou um monte de letra E ficou falando E música abstrata Ele pegou o violão Ele fez lá Zoando pra caralho Que ele tava falando de arte moderna Mas ele tava falando de arte abstrata Porque tem arte Tercilo da Mara É arte moderna Pô, aí não é o que ele falou É figurativo Mas eu acho que assim Isso vem de Primeiramente do modelo É aquela visão irônica A pessoa Ele acha que Eu estou jogando tinta Nessa tela aqui Pra querer dizer uma coisa irônica Fala assim Olha, a minha Sei lá A minha arte é Bagunça Sei lá É uma Como se eles pensassem Que a pessoa tá fazendo uma coisa irônica Uma crítica Isso E no fundo Anti-arte É, exatamente Anti-arte E no fundo não A pessoa tá experimentando a cor Experimentando a forma Uma coisa dá pra você ver Que ele não acha que a arte abstrata Tem pesquisa Tem estudo E é uma bobagem Caramba, né Porque Bem, eu Se for pensar no começo Da Da história da arte Que é considerada a arte abstrata As primeiras pesquisas Foi do Kandinsky Que eu escrevi aqui Em 1911 Que é considerado o pioneiro da arte abstrata E porra, o Kandinsky era um teórico Ele escreveu um monte de livro Um livro que eu li dele As pessoas acham que os caras fazem Tem um trabalho intelectual lá Tem um método, né Tem um lugar que ele quer chegar Sim Também No começo Mas se você for antes Se você pensar Pintura corporal É abstrata A gente não tem registro, né Mas se você pegar Tribos, assim Africanas Africanos pintam as casas Com padrões Aquela é pintora abstrata Ou seja O ser humano Sempre Se deu bem Com arte abstrata Com padrões E até eu vi Fiz uma pesquisa Tem uma concha Que acharam De 540 mil anos Tá? Na universidade De Lenden Lenden Nos Países Baixos E tinha Alguém pegou a concha E ficou riscando Padrões abstratos Uns xzinhos, assim E Tenta se considerar Como o registro Mais antigo De expressão Artística De uma pessoa Sim E era abstrato Enfim Eu acho que nunca Teve esse problema É, e no fim Assim, a forma Passa a ser o símbolo Da coisa Né Por exemplo A gente vê um padrão Indígena Pintado A gente Aquele padrão Passa a ser Falando assim Ah, isso aqui é padrão De índio E ele passa a ser Um símbolo De um deus Ou de alguma coisa Mas no Começa com A experimentação Da forma Né E essa coisa Do De crítica De negação Do abstracionismo Eu acho Não pesquisei Gente que fala isso Mas Quando se estuda A história da arte Parece que Veio muito Depois do renascimento Porque E também É um tipo De visão De arte Do renascimento Que era uma Ligada Religioso Uma visão religiosa Ligada A um neoplatonismo De você fazer algo Que encante as pessoas Como se fosse Uma representação De outro mundo O platonismo E as pessoas Olham o quadro E gostavam De se jogar De se imaginar Dentro do quadro E tal E a obra de arte Tinha esse aspecto De ser uma coisa Superior Assim Sei lá De outro plano Platônica Pra caramba E o que os artistas Modernos Não querem Não é isso Eles querem fazer Um jogo Com a obra de arte Né Por exemplo O Yves Klein Escreve Yves Klein O Yves Klein Que ele tem Uma tela azul Várias telas azuis Que o pessoal Critica também Pra caramba Fala É arte É aquela obra Primeiro que não é Pra ser visto Na foto Ela é pra dar Uma impressão visual Ela não quer Te projetar Não quer fazer Olha como é Um mundo perfeito É como se fosse Um jogo Pra você ficar De frente São três telas Assim Você fica de frente Com a obra E você sente A vibração do azul Que é o azul Yves Klein Que ele fez É um azul Marinho muito forte Lá com roxo Isso não é válido Também Só é válido Quando você olha E quer se jogar E quer se imaginar Entendeu E as pessoas Têm esse Essa vontade Do renascimento De olhar o quadro E se imaginá-la dentro Eu não sei Aonde as pessoas Aprendem isso Quando Enfim E também Se você pegar Eu separei aqui O quadro do Van Gogh Noite Estrelada Todo mundo concorda Que ele é um quadro bonito Sim Mas o céu Daquele quadro Ele é abstrato E se você Fizer um recorte Do céu Fazer um quadro Só com o céu Do Picasso Não é mais bonito É um movimento Do vento Mas que não Ele tá representando O vento Mas é a forma A forma livre Ela tá fluindo Então não sei Se ele tá representando O vento Ou se ele tá querendo Causar uma impressão Mesmo do olho Ficar andando ali Não sei Não sei o que ele tava pensando Até porque as pinceladas Tem um ritmo E um sentido Parece que estão todas Indo pro mesmo lugar E quando o artista Tá desenvolvendo Ele acaba gostando Do efeito visual E o efeito visual Da pintura É a cor Não é a forma Se você pensar Tanto é que O expressionismo Foi se diluindo Pra ficar só a cor Foi perdendo a forma E as pessoas Consideram o expressionismo Bonito Você vê tipo Essas pinturas feias Que tentam copiar A expressionismo Toda coloridinha Que o pessoal posta Por aí Tem a forma Tem o barquinho lá Sugerido Mas é uma coisa da cor E a pessoa tem que parar aí Se a pessoa quiser ir Daí pra frente Não pode Se ela quiser trabalhar Só com a cor Tipo o Mondrian Aquele monte de quadradinho Parece que é feito no pente A obra de arte As cores do vermelho Pente As do pente Não pode Tem que parar Não Tem que colocar um barquinho Lá sugerido Eu não entendo Sinceramente E tem outra coisa Também que as pessoas Gostam Tipo eu falo assim Não isso aí até eu faço E Acha que as artistas Não tem capacidade Tipo quem não tem capacidade Vai fazer essas rabisqueiras Tipo E o Picasso Se você pega O começo da obra dele Ele desenhava muito bem O Picasso é tipo Um gênio do desenho Quando ele era pequeno Você vê ele tem desenho De cavalo Todas as musculaturas E ele pintava muito bem E ele Ele foi Pintando pior Assim Na cabeça das pessoas Ele foi piorando Mas na verdade Ele cansou daquilo Ele não quer ficar reproduzindo A porra do cavalo Qual que é a graça De ser um artista E você não inventar algo novo Vai lá e vê o cavalo Ele vai Ele vai reduzindo A forma Tanto é que ele Tem um estudo Das Padrão das máscaras africanas Ele vai reduzindo Vai brincando E é isso que o artista quer Não quer ficar fazendo o quadro Olha aqui Vou desenhar a mulher Mais perfeita Acho que você se esgotou Eu acho que foi O próprio Picasso Alguém Algum outro artista Perguntou pra ele Como ele fazia Ele falou pra pôr o lápis E fazer o desenho Com um risco só E aí Esse outro artista Ele tem um desenho De uma menina Que ela é Você vê o rosto dela Por exemplo O rosto é redondo Depois eu acho Esse quadro a gente coloca No vídeo É E ele desenha o corpo inteiro Também no cabelo O rosto Com uma linha só Sem tirar E aí vira Reduz né As formas O Uma Eu lembrei de outra coisa O Matisse Não sei se você conhece E uma mulher Viu o quadro dele E falou Nossa que mulher feia Que tá pintada aí E ele falou Isso aqui não é uma mulher Isso aqui é um quadro Assim ó Tipo Ele não tá tentando Copiar a realidade Ele tá tentando Brincar com a forma Do jeito que ele gosta E Tem uma coisa de Uma coisa meio filosófica Da estética De você ficar pesquisando Com a estética Até ela representar Algo que tá na sua mente E as pessoas não aceitam Isso que as pessoas querem Que Virtuosismo É O Picasso Ele era virtuoso Esse que é o paradoxo Ele era virtuoso Mas ele quis fazer aquilo Enfim Eu fico pensando Assim no No hiperrealismo É Porque assim Se eu pegar o seu rosto Do jeito que eu tô olhando agora E começar Dar um zoom nele E começar a desenhar Pedacinho por pedacinho Eu vou conseguir reproduzir ele Perfeitamente Entendeu Você vai olhar Dá pra fazer uma textura Na pele e tal Só que é isso que você tá falando A pessoa não brinca Se eu quiser pegar o olho E começar A fazer uma onda Aqui Sair E começar A experimentar E o Salvador Dali Ele fazia um Que é um Figurativo Muito bonito Só que Ele foi pra outro lado O lado do sonho Ali no surrealismo E as pessoas gostam Porque acham Que ele tem uma boa mão Que ele é virtuosista E o Picasso não Que ele faz aquelas coisas feias Que todo mundo faz Porque as pessoas Têm isso de A arte Tem que Como se fosse um truque de mágica Eu acho que é a mesma impressão Que as pessoas esperam Porque no truque de mágica As pessoas Nossa Como que ele fez isso Mesma coisa Se as pessoas querem ver na arte Como que o O Rambran Por exemplo Como que ele fez isso Essa pele perfeita E é um É uma coisa muito primitiva Primária As pessoas não abandonam Essa coisa E eu lembrei do Pollock também Que o Pollock É um dos caras mais zoados Assim Que ele Desenvolveu a técnica De pintar o quadro Com gotejamento Jogar a tinta Assim na tela As telas enormes E tipo Ele tava buscando Uma maneira diferente De misturar cor na tela De causar um efeito Mas a pessoa olha E fala Isso até eu faço E também outra coisa Por que que você não vai lá e faz É né Se até você faz Por que que você não vai lá e faz Porque se a pessoa fizesse Ela ia ver Que tem alguma coisa especial É Sabe Você faz Tipo Passar a gostar Da tinta de caneta Às vezes desenvolve algo Diferente Que todo mundo goste É Diante você não tá aí E falar Isso até eu faço E negar o trabalho do outro Mas eu percebi isso O dia que eu fiz Mesmo Eu tenho essa memória Eu era criança E eu pensava Criança né Eu devia ter uns Treze, quatorze anos E aí eu joguei a tinta Meu Não saiu Não saiu Eu pensei que ia sair Eu joguei a tinta Eu acho que foi com um pincel Eu molhei a tinta O pincel na tinta E joguei na tela Só que saiu Uma coisa assim Saiu sem forma Saiu sem forma Sem a forma que você queria É Mas tem Uma coisa Uma crítica Que obviamente eu faço Tem um monte de De cara que você quer vender mesmo Não tá nem aí Vai copia o estilo do Pollock Eu não tenho uma pesquisa Ele quer vender E realmente se aproveita E eu acho que realmente tem isso Mas Por que um cara faz isso Também você vai cancelar tudo A vontade da pessoa Se expressar de forma abstrata Enfim Tá escrito aqui Você quer falar Que tá aqui Eu tô indo Ó Ironia versus arte Tá aqui na sua pauta É aquilo que eu te falei Né Do É quando a pessoa Olha uma arte abstrata Ela acha que é ironia Porque a pessoa Ah ele tá fazendo pra zoar Pra Tem uma coisa Que você falou Que é uma coisa Que a gente comenta Que é Começou com a arte moderna mesmo Que a arte moderna Cansou E também tem A arte não tá separada Da política Tem um motivo político Ali da guerra As pessoas estavam cansadas Do velho sistema Sim E tudo mais E as pessoas queriam Se rebelar contra a arte Mas Isso vem antes da guerra Da guerra até vem Os próprios expressionistas Eles não queriam Um modelo acadêmico E eles fizeram uma Tem até uma exposição Que é a exposição Dos rejeitados Que eles foram rejeitados No museu Lá na academia Enfim E nos anos Mais ou menos ali 40 Até 60 A pessoa tava muito revoltada Até por causa da guerra E começou a fazer anti-arte Que era pra questionar Exatamente E tipo Daí tem a Famosa tela branca Que sei lá Quem colocou A roda de bicicleta É O Dushan O Dushan Ele era dadaísta O Dada O Dada surgiu pra ser anti-arte Ele era O O engraçado é que o pessoal Conhece os headmates Do Dushan Que ele Que ele pegou Como uma crítica Falou Pegou Pegou o negócio E enviou lá Pra ver se as pessoas Iam aceitar aquilo Como arte ou não Mas o Dushan tem um outro trabalho Interessante Num livro que chama Walkscapes Que ele Fazia caminhadas Por Paris Como arte Tipo Ele Ele Nos escritos dele Ele nega a arte Retiniana Que ele chama Que é a arte Que só aprecia com o olho E ele propõe Várias coisas Ele propõe Caminhadas Por Paris Ele e o grupo Dos Dadaístas Pra ver E ele também Tem uma coisa Um primórdio De performance Quem faz performance Também gosta Mas enfim Era uma coisa do tempo Dos anos 60 Eu entendo Até no Brasil Tem também Artistas que fizeram isso Vai Pega uma caixa De sapato E pinta Eu entendo o momento E eu entendo também Que a gente tem que superar isso Então Então Mas o que eu penso Pra mim A superação disso Porque assim O que eu quero dizer Você faz um painel Como os da Atomia Que tem na Consolação Que tem o da Atomia Aquilo faz parte do ambiente Não precisa ser um quadro Entendeu Naquele sentido antigo Que a gente falou Antigo entre aspas Eu tô me perdendo aqui Mas é isso Não é um quadro Pra você olhar E querer se jogar Dentro dele Não é uma nova realidade Aquela obra Faz parte da Da paisagem Certo? Mas o que eu tava falando É que As pessoas vão criticar A arte moderna E pega essas coisas Dos anos 60 Que já foi superada Ela tinha um propósito De criticar Uma instituição E etc E engraçado Que eu vi um post Assim no Facebook Tinha uma foto Desses quadros branco Ah Por acaso Eu não concordo Mais as pessoas Ficarem fazendo anti-arte Tipo 2016 Vai a pessoa E me põe um quadro branco No museu É a mesma coisa A pessoa sabe Pintar a Mona Lisa De novo Aí eu acho Que a crítica tá certa Mas não criticar Por ser um quadro branco Criticar por ser uma proposta Que já foi muito explorada Sim Ou fazer outras coisas Depois que eu vi no Facebook Era isso De um lado Tinha esses quadros brancos Cheio de gente olhando Daí tipo Dava a pessoa assim Isso é considerado arte Do outro lado Grafite Isso não é considerado arte Daí eu fico Mano Onde grafite Não é considerado arte Porra dos grafiteiros De São Paulo Vende arte Vai pintar castelo Na Holanda Tá lá Os gêmeos A Nina O outro cara Chama Blusão Era um mototaxista Fazia grafite Embaixo das pontes Assim E tá vendendo Aí ó Pra caralho Blusão? Não Blusão é youtuber É Alguma coisa Nomemantativa Ah eu sei Eu sei quem é Eu sei Eu tenho os vídeos dele entrando Embaixo tem lá na folha E é considerado arte Não sei o que as pessoas acham Que grafite não é É porque as pessoas têm um Eu não sei aonde elas Pegam a informação de arte Sem filme Sem novela Não sei Porque se a pessoa for Por exemplo O Invader Que é um artista Que faz Sabe com ladrilho O Faz o Pacman Sim Eles já vêm em São Paulo Expôs no MASP No MASP Ele colocou um mapa De onde estavam os trabalhos dele Na cidade Porque o trabalho dele é na cidade Ele não vai colocar o trabalho dele no museu Talvez tivesse um ou outro lá Sim Ele é considerado arte Ele vai Ele faz exposição E o Banksy É Então Mas é isso que eu estou te falando Por isso que a arte É arte integrada Entendeu Não é uma arte que está no museu É Uma arte que é um quadro Para você olhar Olha aquele quadro é outro mundo É O painel da Tomie Está lá Nossa Eu começo a falar Fico louco O painel da Tomie Está lá E ele Tem os ladrilhos Só e você olha Ele faz parte daquela paisagem É igual Nossa O Saciloto Tem um Elevador do Sesc Que eu ia lá Vocês estão ouvindo O meu sotaque aqui Dá para perceber que eu sou do ABC Lá em Santo André Tem o elevador É E Ele é Ele é uma obra do Saciloto O elevador Porque ele é Ele não é dentro da parede Ele é Fora E ele tem aquelas Aquelas formas É Op art Arte ótica Que é para dar a impressão De que é Isso Isso 3D Parece que ele tem Ele é Quadrático Depois a gente põe a imagem Ele é quadrático Mas você vê Parece que ele tem degraus E eu ficava sentado lá No sofá E olhando E é para isso que serve Então é uma arte integrada Sim Enfim Daí As pessoas Que nem o grafite Que nem o grafite O grafite tem uma coisa política também Muito forte E eu acho que as pessoas O grafite não é considerado arte Porque A polícia prende Quem está fazendo o grafite Mas isso aí É o poder público É outra coisa É Porque as pessoas valorizam muito A propriedade privada As pessoas não gostam do grafite Sim Porque Já viu Tinha um site Que você podia doar seu muro Para fazer um grafite E tal E não tinha muita gente Naquela Então não é o museu Que acha que quadro branco É arte Grafite não é arte É a sociedade É A sociedade acha que isso é arte Que está dentro do museu É Mas Para você ver Se você pegar uma palheta E um pincel E for pintar a casa do seu vizinho E for fazer hiperrealismo lá A polícia vai te prender do mesmo jeito Verdade Não é porque é grafite Verdade Agora você falou de palheta E em pincel Eu lembrei de um quadrinho Do Zé Carioca Que o meu pai tinha Que a capa era assim Sabe a palheta Onde mistura as tintas Ele De ficar misturando tinta Ele gostou Tanto achou bonito Daí ele coloca isso Pendurado na parede E o quadro no lixo Pode ser bom hein Até isso também mostra Como E no quadro tinha uma casinha Tinha uma paisagem Mostra que o pintor Ele Se encanta Ele encanta pela cor Que é a base Da A polícia da pintura Ele encanta Ele quer trabalhar com a cor Com a impressão que a cor causa E também eu lembrei do O Matisse Ele No final da vida dele Ele queria trabalhar Só com cor também E ele começou a trabalhar Com papel colorido Com recorte Porque ele queria trabalhar Com uma cor pura Ele mandava pra fábrica A fábrica Devolvia os papéis pra ele Ele recortava E fazia composições Com papel cortado Parece muito parecido com escola Só que ele faz o tamanho De uma parede E é muito bonito Ele junta as cores Assim muito bonito Tem uns formatos Parece umas algas Uma coisa verde Assim Sim É lindo pra caralho É muito lindo Ele fez até um vitral De uma igreja Também Que bate a luz E misturou azul e amarelo Assim no chão Pô Vitral as pessoas não gostam Da cor azul e amarelo na parede Aquilo é um abstrato Não tem o formato Quando a luz passou lá Já ficou só a cor É Na verdade a arte do vitral Não é o vitral É a luz É É a luz Eu acho que as pessoas Têm uma raiva Porque elas acham Que elas têm a habilidade De fazer aquilo Só que elas não têm chance De ganhar dinheiro com aquilo É Eu não entendo Enfim Está escrito aqui na sua pauta Vício por sentido Na narrativa escrita Você quer falar? Ah eu quero falar É Isso aí é uma tecla Que o Nosso querido Rogério Skylab Tem batido muito Ele fala do Por que aquelas coisas Ele Começa a falar do Tobogã Ah o tobogã E tal Ah eu estava tomando ônibus Não sei o que Aí no final ele fala É por isso que eu voto na Dilma E a pessoa fala assim Ah Por que que O que que tem a ver Ele fala assim Ué mas É um post Eu estou postando Por que que Por que que tem que ter Não é sentido Não é bem sentido Mas seria uma coisa Uma narrativa linear É Uma narrativa linear Se eu Se eu Comecei Por exemplo É aquilo que Eu não sei se é muito Hermético Falar disso Dos poemetas Mas assim Você está brincando Com as palavras E a poesia é isso Não vão saber o que é poemeta Não É a poesia É a poesia Você quer Você está Você começa a falar Aí você percebe Que uma palavra Para ter um jogo De palavras E você vai Para o jogo De palavras Você não vai Ficar no discurso E o Você falando isso O youtuber Lá ali Falou Vou fazer uma poesia Abstrata E junto um monte De letra Na verdade Uma poesia Abstrata Seria uma poesia Que vai jogar Com as palavras E tem um objetivo Sim Eu posso falar Pode ser a sonoridade Deve existir Poesia Abstrata Tipo Lembrei do É pau É pedra É o fim do caminho Você vai falar Que isso tem uma forma Essa porra Eu sei que o Tom Jobim Eu sei que foram pesquisar E descobriu Que ele Ele compôs uma casa Lá no rio Que chovia Lagava tudo E ele compôs olhando Mas o foda-se A referência dele São palavras de yoga Como se fosse cor Imagina que é Pau é amarelo É pedra é azul É a mesma coisa Você vai brincando Com a sonoridade Com o caminho Das palavras Entendeu Tem uma validade Você não vai desvalidar isso Não E eu acho que assim Outra Isso tem a ver com Esse Essa O sentido né Só que eu tenho pensado Muito numa coisa Numa coisa que Assim Me Ter me perseguido Que é o seguinte Você Você escuta O é pau é pedra É o fim do caminho E só atista Sua curiosidade E atista Sua criatividade Então você pensa Em outra coisa Quando você vê Você tá pensando Na sonoridade da música Só que você tá imaginando Outras coisas Você não fica preso Naquela letra Entendeu Então eu tenho Eu penso no Abstracionismo Dessa maneira Tipo assim A pessoa vai olhar E ela vai Aquilo vai provocar Um sentimento nela Por exemplo Vamos pensar Num quadro Com curvas E cores quentes Você pode pensar Numa praia ali E outra pessoa Pode olhar E pode pensar No pôr do sol Entendeu Então assim Aquilo te dá Uma ideia Certo É Não necessariamente Os artistas Querem fazer isso Sim Eu sei Exatamente Mas eu acho que São estímulos Entendeu São São estímulos O quadro Hiperrealista Ele te dá Uma coisa pronta Você não imagina Entendeu É verdade Dá E o E o E o Powerpad É o fim do caminho Você Ele podia estar Vendo um enchente Outra pessoa Estava vendo Outra coisa Eu lembrei Mas eu lembrei Agora Num museu De arte contemporânea De São Paulo Mac Tem um quadro Do Kandinsky Eu Particularmente Não gosto Das obras Do Kandinsky Não sei Não me Não me afeta Mas eu Tinha um quadro Do Kandinsky Fui lá olhar Falei Nossa Porque o Kandinsky É famoso No quadrinho No Brasil Eu li aquela Porra Eu não sei O que tem Aquilo lá É muito magnético Tipo Fiquei olhando Aquilo lá Aquelas cores Me dava Tinha uma cor Meio beige E uma cor Dourada E aquilo Estava me lembrando O Egito Mas não Mas não Necessariamente Eu tava pensando No Egito Só tava me lembrando Uma coisa muito Sei lá Subconsciente Tava pensando No Egito Eu fiquei olhando E aqui tem movimento O quadro abstrato Ele tem movimento Ou não Às vezes o cara Quer fazer um ladrilho Lá Foda-se Então Mas é que assim Eu não sei se isso é coisa De pedagogo Mas é que A questão é a seguinte Não é você olhar E pensar numa pirâmide E pintar uma pirâmide A questão é que Do mesmo jeito Que o autor Tá brincando Com as formas O seu olho Tá brincando Com as formas Você tá viajando Naquelas cores Isso Você tá Então eu não sei Se te dá ideias Mas aquele quadro Só deu quando eu vi ao vivo É porque a luz Tava batendo na minha retina A luz que ele quis Diferente do computador Essas coisas contrastadas Mas enfim E eu fiquei magnetizado Mesmerizado Olhando na porra Daquele quadro Eu falei Caraca E eu não sei O que aconteceu E tipo As pessoas Têm que ter liberdade Pra fazer Esse tipo de coisa Imagina se Não Vai ser tudo Ceninha Tudo cena Tipo a A narração Da fuga Do Egito É isso que as pessoas Querem Tipo Um quadro Maria lá O farol vindo O romano Vindo pra matar os bebês O outro saindo Olha que legal Fica uma história Em quadrinho No museu É Então As pessoas Esse negócio de narrativa Realmente é que as pessoas Querem uma narrativa Não conseguem lidar Com a falta de narrativa Elas não conseguem Vagar né Com a mente Você sabe que Isso acabou de me lembrar Do 2001 Um monte de cena No espaço Polêmico É Polêmico Mamilos Danilos São muito polêmicos Mas Aquela cena que o cara Tá na nave E ele começa a ver cores Sim A minha visão disso É que o cara Aquilo te provoca um transe E é igual a arte abstrata Você tá vagando Entendeu E aquilo Porque assim O tempo é necessário Você precisa ter Ah mas 10 minutos de cor 10 minutos É porque Isso é necessário pra você E você tem que estar no cinema Assistindo Ou numa tela boa né Não de qualidade Assim Mas um lugar Que você possa ter a experiência Que você possa ficar Olhando aquilo por 5, 10 minutos E você entra naquele transe Porque a gente fala transe Assim Mas não é bem Religioso É Não é bem religioso É uma coisa assim de Foco Isso É um foco Isso aqui é uma experiência O Senna falava Que quando ele Tava correndo Ele se concentrava tanto Que ele via Deus Ele falou Mas na verdade Que ele tava querendo falar Que ele colocava Tanto concentração Que ele já tava num transe Sim É meditação né É tipo Eu tenho um amigo Que fala da moto Ele fala que a moto Tem essa sensação Tomara que ele Seja 200 por hora Na Não Tem esses cara louco É Mas não pode experimentar tanto Você não vai pular do prédio Só pra saber o transe De cair Se 60 andares Mas ele fala que Eu não lembro o termo Que ele usou É Eu acho que ele vai estar Escutando isso Quando estiver postado Mas é Ele fala que A visão dele Se afunila Quando ele tá na estrada E não é questão de Porque assim A cidade Você tem quebras né Sem farol Você tem pessoa atravessando Quando você tá na estrada Você tá enxergando Só ali Aquelas As linhas né Da estrada A velocidade E o barulho do motor E ele falou Que você entra num transe Eu sinto isso Andando de bicicleta Mas eu tenho certeza Que com a moto É outra coisa né Porque é um som contínuo Ali E você não muda mais de marcha Né Uma hora Você tá na mesma marcha E isso é É Tô pensando que na moto Talvez seja meio perigoso né Você tem que estar Não Mas é exatamente isso Ele fica muito atento Ao trânsito Entendeu Então é como se ele sentisse Tipo Um carro tá vindo ali Na esquerda Ele fica com os sentidos Aguçados Tipo o gato O gato O vídeo do gato Passando no túnel Você já viu Não Tem um vídeo do carro Dentro de um carro Gato dentro de um carro E ele tá passando no túnel E ele fica loucaço Assim Cabeça Olhando Que o sentido do gato É naturalmente atiçado Rodando Se jogando pra trás Assim Nas luzes Mas A gente tá falando de Que é mais Que é uma experiência Mais Abstrata Artística Do que Quando você tá no túnel Quando você é criança Fica aquelas luzes passando Se fosse É que é Intermitente né É sempre o mesmo intervalo De luz Mas se fosse Uma luz de cada jeito De cada cor De cada forma Você podia ter Outras experiências Pois é E falando nisso Essa parte Do Kubrick Mas eu não sei Seria um cinema Abstrato Tem um É que ele não faz parte Do cinema Hollywoodiano A gente não sabe né Mas tem experiência De cinema abstrato Também desse jeito Tem Eu sei de uns Franceses mais antigos Por exemplo Que ele projetou Ele fez uns fotogramas Só mexendo com branco e preto Com fotograma com toda luz E o fotograma sem luz E ele projetou numa esfera Ele não falou que era isso Tipo Vendeu como um filme As pessoas sentaram lá E viraram a esfera Brilhando Apagando Virando Foi fazendo esse jogo E tinha uma duração Sei lá Tipo quanto tempo 45 minutos Era longo E as pessoas Algumas levantaram Foram embora Algumas ficaram até o final Mas é uma experiência Abstrata de cinema Também Porque o cinema é Imagem Som E movimento E tempo E tinha som Imagem E tempo Movimento E é uma experiência Muito gostosa Não quero só ir no cinema Pra ver Batman E outra Essa experiência É muito mais imersiva Do que o 4D Você está recebendo Água na cara A cadeira mexe É porque você O 4D joga água na cara Eu nunca fui É também não Mas Porra Você está falando sério É sério Ele É Ele seguiu jogando Borrifando água Em você A quarta dimensão É a água É Exatamente É tipo isso Nossa É Pera aí Que eu tinha Lembrado de uma coisa Não mas É que agora Eu lembrei de outra coisa Tem aquele Agora eu tenho Essa tendência Da Internet Essas tendências Da internet Que é o ASMR Aqueles vídeos Pra provocar Uma resposta No seu cérebro Bineural Essas coisas A Microsoft Comprou até Um programa desse Eu acho que sim Tem microfone especial Agora Tem microfone em forma de cabeça Que pessoa finge que está cortando seu cabelo É som 3D Som 3D Exatamente Você põe o fone de ouvido E você Escuta A pessoa Tem os Roleplay Roleplay Eita Me ajuda aí Roleplay Isso Roleplay Que a pessoa finge que é Cabeleireiro Médico Finge né Atua Na educação A gente odeia essa palavra De fingir Porque faz de conta Não é fingir né Porque fingir é mentira Você está tendo uma Você está Atuando Você não Não se apega aos termos É Mas ele Só que tem uns Que é só de Batidas Somos de água Então isso É um negócio Abstrato É pra você Tem gente que fica mexendo Em plásticos Essas coisas É muito legal É que Só que aí as pessoas Se apegam só nos De médico De cabeleireiro Essas coisas Tem uns que é De gente falando também Que é legal também Porque a pessoa está falando E não é pra você Prestar atenção Isso tem uma coisa De paisagem sonora Que é assim E é Ruído branco né Eu nunca ouvi ruído branco Ruído branco é A televisão A televisão atua Quando eu ficava Sim Tem ruído branco Ruído marrom E ruído rosa E essas são frequências Diferentes Mas E as pessoas Às vezes até nem gostam Desses vídeos E é justamente pra isso Pra você deitar E você ficar Massagem mental Massagem mental É exatamente E as pessoas Pra elas gostarem Elas tem que se entregar É Como se fosse um jogo Sabe Tipo assim Ah eu vou lá A pessoa por exemplo Vou fazer um áudio Aí deu Apertando um papel Ou senta Ou presta atenção Ver né Qual que é a proposta Mesma coisa Com arte abstrata Vai lá Olha aquele pneu Foda-se Tá lá pendurado Sei lá O que Ou uma escultura Escultura de pedra abstrata Nunca vi ninguém reclamar É muito bonita É muito bonita É muito linda Mas enfim Você vai Para Olha a escultura Sabe Se dedica É como se fosse um jogo A obra de arte Pede a sua colaboração Sim As pessoas não colaboram Já olham Não Eu faço isso aí Teoricamente Eu consigo fazer Porque é uma linha No esquadro Eu consigo fazer Foda-se Eu odeio Você consegue fazer Porque basta ter duas mãos O importante é a intenção Né É Se colocou Homem vs Filosofia Você quer falar? O que que era isso? Eu não lembro Sabe Que A gente vai usar a pauta Na verdade Eu pensei até Que eu nem ia conseguir Falar de arte Mas Como tá saindo A pauta É Mas É que eu acho que assim Homem vs Filosofia Seria a mesma Dessa coisa do Das coisas tem que ter sentido Né Sentido É Literal Mas não É Como eu posso dizer Sentido letrado Sentido letrado Racional É Racional Você tem que explicar O que que é isso Onde a parte de cima Você me lembrou A discussão Da Marvel Ou sei lá Da DC Quando a pessoa assiste E daí eles ficam discutindo Se é possível A bala Furar a roupa Não sei o que Sabe Como chama isso Em teoria de literatura Suspensão da descrença Suspensão da descrença As pessoas não tem Suspensão da descrença E fica lá Discutir Não Porque o Superman Ele não conseguiria voar Não sei aonde No Flash Não sei aonde Sabe As pessoas não tem Suspensão da descrença Também É Até porque Mas é que assim Tem até o negócio do Tolkien O Tolkien O Tolkien Escreveu um pouco sobre Ele teorizou um pouco sobre isso Que você tem que criar um negócio tão perfeito Como é o universo dele Só que eu acho que ele era meio apegado demais Alguns podem achar Em alguns momentos Mas assim Você tem que criar um universo tão perfeito Que a pessoa não tem suspensão da descrença Ninguém fala Ah, mas Elf Elf não existe Fala O André me falou Não, tem a pessoa que fala assim Ah, esse filme é muito fantástico Mas é outro universo Tem que se entregar, né Tem O André me falou O André está sendo citado O André não vai ouvir essa porra Eu não tenho paciência Enfim Ele falou que a família da namorada dela Elas gostam de filme de terror Mas elas não gostam de filme de terror Com alienígena Porque não existe alienígena É esse o nível O fantasma existe Então deixa eu assistir Que dá medo A alienígena não existe Por que eu vou assistir? Tem que dar medo de verdade Por isso eu acho Que tem pessoas que devem não odiar Os Os Anéis Porque esse é o país Por que não põe um humano? Sabe, essa pessoa não se entrega Já Já Minha mãe A gente põe uns pis Vai pôr uns pis Censura Censura os nomes Já a minha mãe Ela Ela gosta de filme de alien Porque o alien pode existir Na cabeça dela E o espírito não E ela não gosta muito de espírito É o contrário Não Porque ela gosta do alien Porque ela tem medo Porque pode existir É Exatamente o oposto É Põe as duas Pra assistir o mesmo filme Mas É É o mesmo fenômeno, né Tipo A existência Dá medo ou não Qual que é o próximo tópico? Nossa, minha voz tá bem ruim Rogério Skylab Da minha experiência E Júpiter Maçã É, então Eu já acabei falando do Rogério Skylab Só que eu tava falando dele É Na literatura, né Por que Por que um post de Facebook Não pode ser literatura, né Porque ele fala dessas coisas No Facebook, né Da Da Do sentido narrativo O vício das pessoas Em sentido narrativo Mas na arte Eles usam isso também Tanto Júpiter Quanto Rogério Quanto o Damião Experiência Ele O Damião Ele usa até sons, né Ele Ele canta Às vezes ele fica repetindo Uma frase E ele usa sons, né Então assim Não necessariamente Precisa ser um instrumento Tocando E o Rogério também O Rogério Diz Que no começo Da carreira Ele As letras dele São enormes, né Se você for ver E aí depois você vai vendo Ele começa a brincar Ele começa a brincar Como um exemplo De uma música Que eu adoro Que é a Fátima Bernardes Experiência Que ele Ah, mas Por que que tá falando Que a Fátima Bernardes Tem caderneta Sabe Mas não é pra ter sentido É pra É uma brincadeira, né Tem uma coisa Que As palavras Que é do Da Psicanálise Que às vezes Essa coisa sem sentido É uma Expressão Do subconsciente Reprimido E Tá no universo Do subconsciente Só que só uma parte Se expressa Às vezes eu vejo A música do Skylar Assim Pra ele Às vezes Eu lembro um amigo meu Ele falava isso Das músicas do Renato Russo Aquele tipo Que é uma hora Que ele fala Mas deixei As luzes Acesas Agora Tipo E é uma coisa Muito íntima Que faz parte Do recalque dele Do momento dele E E tipo Não necessariamente Ele quer que todo mundo Entenda Ele quer que Quem passou Pela mesma experiência Vai sentir Não vai entender Vai sentir na hora Entendeu Ou sinta outra coisa É Ou sinta outra É isso A arte A arte é pra provocar Não é pra Eu vejo a arte É Como um jogo Às vezes Não provocar Às vezes Fazer uma brincadeira Um gracejo É Então Mas provocar No sentido É outra coisa Que as pessoas não entendem Do provocar da arte O Rubem Alves Educador Ele falou Um negócio muito interessante Que Ele falava que Ostra contente Não faz pérola Precisa ter um Grãozinho de areia ali Então é isso Provocar Entendeu É pôr um grãozinho de areia ali Pra você falar Caralho Tem alguma coisa aí Entendeu Aí você Você escuta É Se tá alguma outra aí De um dos três Ou de outro É que os caralho Mr. Frog Do Júpiter É Querida Superiste Mas quem é Mr. Frog Não Tem uma frase Da música Do Júpiter Que fica Martelando Na minha mente Que é Um cheeseburger Não é um hot dog Do mesmo jeito Obviamente Ele só usou isso Por causa da rima É Mas tipo Minha cabeça Fica martelando Eu fico Sabe Eu imagino Um cheeseburger E um hot dog E fica Tentando encaixar Um no outro Onde ele achou Que era Quando ele achou Que não sei É Mas a pessoa Tem que ter Uma sensibilidade Mas não assim No sentido De nascer Sensível Ela tem que ser Sensibilizada Para essas coisas Porque se não Acontece O que acontece Novamente Com o nosso Querido Rogério Skylab A pessoa vai no show E acha que ele Tá fazendo gracinha E fica rindo Não é isso É No começo era assim É que sim Eu rio Escutando Rogério Skylab Mas não porque Eu acho Que ele tá fazendo gracinha É porque as vezes Eu falo Não tem como Não rir Ouvindo Fátima Bernardes Experiência Eu fico ouvindo E aquilo gera Imagens mentais Em mim Tão tão legais Que eu começo A dar risada Sozinho Escutando música Você deve estar vazando Um momento o áudio Tem gente falando Tem cachorro latindo E tem carro passando É o universo O universo tá aí gente É Vamos ver esse cachorro aí Nossa Eu acabei de lembrar De uma coisa maravilhosa Que é Eu até perdi Eu não sei se eu conheço Em algum lugar Eu tinha um áudio Um áudio não né Na época do MSN A gente mandava Os sons né Do MSN E tinha um som Que era do caminhão Do gás Só que a pessoa Que gravou Tem um cachorro Que saiu lá no fundo É aquilo que a gente Tava conversando mais cedo A pessoa não ouviu Mas o celular captou E eu achava Sensacional isso Eu colocava o áudio Pra ouvir Eu ficava ouvindo a música Isso é a paisagem sonora A definição de paisagem sonora Você construiu Uma paisagem Que você ouve É ouça um cachorro latino Muito longe assim Só que assim Se fosse só a música do gás Não ia ser tão real Quanto Sei o cachorro Eu fiz uma paisagem sonora Pra uma aula Era o metrô Era o metrô Eu peguei áudio No metrô de São Paulo Peguei de outro metrô Fui juntando Eu coloquei uma tossida No meio Eu peguei um áudio De uma tossida E a mulher Tossindo assim E o pessoal falou Exatamente o que você falou Ficou real Por causa da tossida Quando a mulher tossiu Eu tava do lado dela Ouvindo Se não tivesse a tosse Ia ser só o metrô distante Sabe? Então Foi um grão de areia Você trouxe Eu tenho uma frase Que está me martelando na cabeça Que lá é cá Eu fico pensando Lá é cá Eu perdi até um aumento De altura Você acredita? Porque eu fico olhando Por exemplo Eu tinha medo de altura Que eu falava Por exemplo O buraco do metrô Ali no No Butantan Eu ficava olhando Ficava olhando Ficava assim Caralho Se eu cair Eu tô muito fodido Eu vou morrer pra caralho Nesse buraco Agora eu olho Ficava assim Lá é cá Um é tudo Tudo é um Estou meio alquimista Mas eu fico pensando É Eu tinha perdido Essa capacidade Que eu tinha Quando eu era criança De olhar pra uma casa Distante na janela E falar assim E imaginar Ah, que tem alguma coisa atrás Entendeu? Um mistério Um mistério E eu não preciso ir lá ver Eu posso imaginar Que é uma coisa Que a gente faz Com a arte abstrata Entendeu? E lá é aqui Eu criava uma distância Não, é que você tá reproduzindo Um contexto Que a gente Que estuda arte Desfaz Porque normalmente Quando as professoras Levam as crianças No museu Pra fazer as crianças Se interessarem Elas falam assim Ah, olha Vocês tão vendo um cavalo Aí no meio Olha, não para As crianças adoram isso As vezes eu faço isso também Quando eu tô dando aula Eu falo Nossa Não parece uma torre Pronto, acabou a aula Daí todo mundo Começa a levantar a mão Ah, eu tô vendo um queijo Tô vendo Não sei o que As crianças adoram fazer isso Mas o artista Ele quer causar uma impressão Ele não quer Que as pessoas imaginam Tipo, não todos, né Mas normalmente Ele quer causar uma impressão Uma relação entre as cores E quer te sensibilizar pela cor Não pela forma Sim, não Mas o que eu tô dizendo Por isso que eu fico te corrigindo Quando você fala De imaginar, sabe É que eu não sou da arte Então eu vou errar pra caralho Mas Não é A questão A questão não é olhar pra casa E imaginar A questão é que a casa É um pretexto Pra minha mente vagar Entendeu E, é Nossa, esse cachorro Vamos chamar ele Pra fazer parte aqui Cachorro, o que que você Ajuda a te abster Gente Vamos lá O pessoal vai zoar muito Mas eu Eu fico conversando com você Eu vou tendo muita ideia Pra fazer trabalho de arte Depois das outras aulas Filmar eu conversando com o cachorro E sempre dá certo Essa ideia louca Que a gente tem A Carol perguntou Você Você tá falando com o Gisele Ela fala assim Então a gente já vai fazer Três filmes Dois curtas As vezes não sai Cinco dias Que a gente tá se falando As vezes não faz Não dá certa execução Tipo aquela performance De amarrar as cabeças Com aquela música Com aquela música de Israel No fundo Ninguém vai entender Essa música Só a gente vai entender A graça Você quer descrever Pra vocês não entenderem Quero A gente Resolveu fazer uma performance Filmada Filmada Filmou uma performance Filmou uma performance Pra uma aula que eu tava fazendo De performance E a gente pegou Um carretel de 100 metros De barbante vermelho Era lã Era lã Eu não sei o que eu falei Eu pensei em lã Com testa E começou a amarrar Nossas cabeças Só que era tipo Amarrar não Enrolar Fazer um novelo Com as duas cabeças Só que Primeiro que Eu sou mais alto Que o Gesiel E a gente começou A enrolar É que assim A performance A gente consegue ter postura Pra fazer performance Só que Você ficava baixando Pra ficar na mesma altura Que eu E ficava desconfortável E eu tive a ideia Tipo De falar Mano Falta um som Só que Isso O que a gente ia fazer E tava na época Que a gente tava ouvindo Uma música Do Arissa Que é uma cantora Lá de Israel E é uma música Mão animada Que ela fala Que não é Israel Que não é Europa Que é Israel Se acostuma Enfiado E A gente tava com essa Gostando muito Vamos pôr essa porra Dessa música no fundo Vamos E quebrou todo o clima O vídeo Em looping Só que A gente tava se amarrando E não tinha como Conversar Porque tava Cara com cara Não dava pra conversar E não podia conversar É A gente tava dando risada A gente dava umas mini risadas Assim Só que Sem quebrar E o mais engraçado Pra mim Foi depois Tirar Aquela loira da cabeça Nossa A minha testa ficou Vermelhão Aquela foi uma desgraça Mas A outra ideia A gente teve A performance Dos Sem alimentos Sem alimentos A gente pegou Sem alimentos Deu o trabalho Do caralho Pegar Sem pedacinhos De alimentos Colocar num prato E depois comer Sem alimentos diferentes Era um prato Com sem ingredientes Sem ingredientes Parece fácil Mas é muito difícil Mas essa ideia Deu muito certo Quando eu presentei O pessoal gostou O pessoal Era fotografia Também teve O lemo modiano Depois você Mas você Se vendou E comeu O prato Comi Um monte de gosto E depois Um tiquinho De presunto Um ovo Coisas assim Mel Um pouquinho De mel Mel Show E tinha tudo Pra vocês Terem uma ideia Minha mamãe Nós somos Descendentes De italiano Então é uma casa Que sempre tem comida Tem muita comida Só que não tinha Sem ingredientes Então a gente teve Que ir no mercado Comprar coisa Faltou Pior que faltou Pouco Uns 10 Faltou pouco É Uns 10 Eu achei Que ia dar E teve Outra ideia A gente cozinhou Um fio de miojo Menor que uma unha Lembra? Não lembro A gente ia colocar miojo Ah vamos colocar miojo Só que não pode estar cru É um prato A gente cozinhou Um fiozinho de miojo É Bem eu acho Lembordão Você ia falar Não eu ia falar Que o Lembordão Foi uma outra performance Que a gente fez gravada Que era um Como se fosse um Um aborígene Louco na cidade Brigando com os prédios E no grito Basicamente Era o Danilo Vestido de verde Correndo na rua Correndo em Santo André E gritando Alucadamente E bravajando com o orelhão E daí Eu apresentei isso também Só que A gente riu muito Fazer nessa porra Só que o pessoal Ficou assustado Essa é a intenção O pessoal ficou assustado Ficou meio com vergonha Só que Aquele vídeo não deu certo Por causa da minha edição Eu reparei Porque Ficou lento Ficou lento Exatamente Ficou lento Apesar de a gente estar de novo Mas na hora A gente não percebeu Não percebeu A gente lança o reedit É Enfim Tem mais alguma coisa Você não sei Acabou seus tópicos? É Eu só queria falar Da parte histórica mesmo Eu peguei a definição De abstrato Porque Tem uma coisa Já mudando de assunto Toda vez que alguém Vai falar de qualquer coisa A pessoa pega a definição Eu tenho um pouco De raiva disso Começa o seminário O seminário é sobre Lei Lei Vem do latim Não sei o que Não sei o que Líderes Significa letra É Que significava Foda-se Que veio do latim As palavras mudam É Não 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 A pessoa tenta fazer Uma relação Tipo Então era isso Que significava Letras Ou seja Era o que está escrito Não Não E as pessoas Tem um vício É puxar pra longe É puxar pra longe Só que as palavras Trajo Deu também origem A palavra traço Seria tipo Desenhar É que eu peguei em inglês Estava away A B away Tipo Draw away Desenhar pra longe O que significa Significa o que Significa nada Essa etimologia De abstrato O significado é Que é uma palavra Abstrata É Enfim Mas eu peguei Sinônimos que tinha lá De abstrato Teórico Conceitual Intangível E rascunho Palavras relacionadas Rascunho foi triste Que é o que No começo De trabalho acadêmico Tem um abstract Que é o rascunho Do trabalho O resumo O resumo É verdade E o Talvez Quando as pessoas Pensem em abstrato Vem isso na cabeça De abstrato É um rascunho Que não chegou lá Não chegou finalmente É Também Quero que eu falar Mas já acabou É que tem aquela Outra coisa Da mania do sentido É achar que a gente Vai do simples Pro composto Bate Que eu acho que vai fazer Barulho no microfone É Então a gente pensa Que a gente tem que Que a gente parte Do simples Pro composto Simples entre aspas Você sem entender Mas a gente Parte do simples Pro composto Então ele acha Que o cara começa Riscando só E depois ele só Desenha É a mesma visão Que tem de sociedade É Tipo a sociedade Começou na sociedade africana Que era Simples E vai ficando complexa Da hora Até chegar nos Estados Unidos Porra A Grécia É muito mais complexa Do que Muitos tempos depois O pessoal É É um Eu acho que isso Também tem a ver com a Bem eu não fiz história Mas tem a ver com O jeito que a história Foi É que agora o pessoal Tá meio que mudando Um pouco o paradigma Paradigma né Mas o jeito que a história Foi feita De olhar pro passado E olhar pra gente Como a gente evoluiu Daquilo Em vez de pegar Tipo sei lá Círculos Sabe Fases Aqui é uma grande fase Aqui é uma outra Grande fase Isso também é uma coisa Que quando eu vou dar aula Eu penso em Não fazer com a história Da arte Por exemplo Eu fui dar aula De abstrato Não fiz a linha reta Tenho certeza Que 99% Dos professores fazem Aqui ó Começou aqui Na idade média Aquela que eles diziam Tudo feio Sem profundidade Aí vem aqui Vem aqui com a profundidade Com o Da Vinci Fodão E vai indo Daí vem o Picasso Quis mudar tudo Entendeu As pessoas querem fazer Uma coisa linear É Eu não fiz isso Eu fui mostrando a arte Comentando E fazendo relação E eu também mostrei A arte árabe Por exemplo Que é abstrata E é linda pra caralho Os templos árabes Mostrei as casas Africanas pintadas E não sei o que Como em grupos Sim As pessoas tem um vício No linear também Bem É isso Eu coloquei o nome Do Henry Moore Pra citar A escultura abstrata Que ele Basicamente Faz a mesma coisa Ele começou fazendo Pessoas Seja É que ele é muito famoso Ninguém conhece o nome dele Mas sabe Essas esculturas Que tem em Brasília Escultura Que umas mulheres Que só o formato Assim Que tem salto 6 Depois do quadril Sim É isso que ele fazia antes Daí ele foi fazendo Fazendo E ele foi virando Abstrato De repente ele parou De fazer os detalhes Sabe Do corpo Tipo De ele imitar E ele fazendo uns buracos E virou uma coisa Tipo Orgânica Uma forma orgânica Abstrato Quando eu vejo Esse tipo de escultura Dá muito vontade De passar a mão Porque a pedra é lisi Sabe Cor Infelizmente não pode Mas enfim É Eu também acho isso Ruim Então acabou É só isso Quer deixar alguma Dica Ah Apenas que Busquem conhecimento Dica de livro Dicas de livro Dica de Uma coisa teórica Eu vou deixar uma dica Pra quem quiser Que é Normalmente História da arte Um livro bom É do Orgân Chama Carlos Orgân É Arte Moderna Ele vai discutir O desenvolvimento da arte Ele fala de arquitetura O Orgân É um Historiador italiano Ele tem uma preocupação Em não falar só de pintura Vai falar de escultura De arquitetura De Eu não sei Se ele está performance Eu não lembro Isso Você vai deixar Algum livro Música Rogério Skylab Rogério Skylab Recomendo muito O face do Rogério Skylab É Então É que assim Poesia O que eu mais consumo dele É o Facebook E as músicas mesmo Eu adoro A discografia dele E tal Os outros artistas Também O Júpiter Maçã Que faleceu Ano passado Damião 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 Calda Assustos Não para Ouçam Damião Ouçam Damião Dita Damião Experiência Isso Mulher lésbica Eu gosto de mulher lésbica Essa Essa acho que vai ser a primeira Provavelmente Essa vai aparecer Ouçam Damião Experiência Eu amo o presidente Da África do Sul É Muita música dele É O próprio Rogério Skylab Se vocês escutarem Nos shows E as participações Que eles fazem Vocês vão encontrar Muita Coisa legal Porque ele Ele gosta de fazer De mostrar as inspirações De De interagir Ele gosta de interagir Ele convida As pessoas que ele gosta É Nem sempre dá certo Eu conheci muita Muita arte boa Por causa do Skylab E não só música É Que mais De livro Eu acho que eu não tenho nada Mas Esse busca e conhecimento Não foi só zoeira não Porque assim Eu acho que Mais do que ler livro É que o livro interessa pra gente Mas pra quem não interessa É Fazer as experiências mesmo Verdade Porque Ó Você que fala aí Que arte abstrata Até você faz Vai lá e faz mano Manda pra mim Faz aí e manda pra nós É Manda pra mim Eu vou achar muito legal E eu vou criticar Porque eu não sou esses caras Que falam que é legal Ou que é chato Eu olho mesmo E critico Isso dá um Tema pra outro Outro podcast É Como apreciar a arte Como apreciar a arte Sair do gosto Não gosto E ver Interessante É Bonito e feio Ver o que que discute Qual que é a proposta É Melhorar um pouco a crítica Então é isso Tchau Peregrino se acompanha Tchau Tchau Tchau